E o tema hoje é esporte na comunidade. Nós andamos mostrando personagens que trabalham com futebol, beisebol, artes marciais e esportes aquáticos. E o primeiro personagem do programa de hoje é Fumio Katayama, ex-jogador do Yakult Swallows. O nosso repórter Luciano Tsuda foi conversar com esse paulista de Adamantina. Ano passado você participou do Shakaijin? Teve uma boa surpresa, terminou com uma vitória. Ano passado o nosso time só estava pretendendo ir para o campeonato do Kuroabutimo. Não pretendia que a gente ia ganhar, ser campeão do campeonato. Aí deu zebra, a gente acabou ganhando o campeonato, a gente foi para o campeonato do Shakaijin. Lá a gente perdeu, só que a gente foi até o 12º INE, que foi até a prorrogação. Fizemos uma boa partida e esse ano, se Deus quiser, a gente está pretendendo... Ganhar do time de empresa, né? O time de Shakaijin, né? Você chegou criança aqui no Japão. Eu vim aqui com uns 15 anos, no colegial. Eu recebi uma proposta do time de Miyazaki, uma escola que chama Nishogakuen. Aí veio eu e meu amigo. Aí a gente veio. Aí deu sorte de eu entrar no profissional. Aí fui até Taiwan, joguei no profissional de Taiwan. Aí eu retornei agora para o Japão e estou tentando voltar no time profissional do Japão, né? Só que todo mundo sabe que não é uma coisa fácil, assim. Eu quero, vou conseguir, não é bem por aí. Eu acho que precisa ter sorte, precisa ter o momento certo, a hora certa. Se você não tiver tudo isso certo, um padrinho forte, não tiver tudo isso, alguém que te ajude, é difícil por causa da minha idade, que eu já vou fazer 27 anos. Aí, ano passado, eu pensei que eu ia voltar para o profissional, né? Eu estava conversando com o olheiro já do time do profissional, só que esse olheiro acabou, faltando uma semana para o try-out, o teste dos jogadores que já foram profissionais. É uma chance dele poder voltar de novo para o profissional, né? Só os jogadores que foram profissionais que podem fazer esse teste. O olheiro que estava olhando eu, faltando uma semana para esse teste, ele acabou assinando o contrato como coach, como treinador. Aí acabou, aí entrou outro olheiro, aí entra no outro olheiro, provavelmente muda o jeito dele olhar o gosto do jogador de geral, acabou não dando certo, né? Aí eu recebi a chance para ir para os Estados Unidos, meu cotovelo eu machuquei no Brasil, em dezembro no Campeonato Brasileiro. Aí eu já, eu mesmo, por si mesmo, já abandonei o beisebol, né? Eu estou fazendo porque eu gosto, né? Agora, daqui para frente, eu quero dedicar... O meu sonho é fazer um time, montar um time de beisebol aqui no Japão e trazer jogadores brasileiros, né? Como a chance que eu tive, eu quero dar essa chance para as pessoas que não têm as chances, né? Quais são as dificuldades, assim, no Brasil que você vê? Porque, por exemplo, futebol é muito fácil, né? Você compra uma bola, ainda tem uma bola usada, velha, e aí eles fazem aquele meio improvisado, um campinho, como, né? Com trave de chinelo, ele joga. Agora, o beisebol, ele precisa de equipamento, né? Beisebol é um esporte muito caro, né? Precisa de uma luva, uma bola, um taco, um capacete, um protetor por receptor. Precisa muita coisa, né? E, dando exemplo, uma luva de beisebol custa mais ou menos, em média, de 30, 300 dólares. Então, é muito caro para o povo brasileiro. E não existe ainda, assim, tipo, o Brasil não fabrica isso, né? Olha, a vida dá várias voltas, pega vários caminhos, vários trilhos, mas... De repente, naquela época que você, assim, entrou profissional, você pensava em, assim, claro, né, levar a carreira a sério com todo mundo, mas você sonhava com os Estados Unidos, alguma outra coisa assim... Vixe, falar o português sério, eu não sonhava, não, hein? Sonhava só ficar aqui no Japão. Tinha cabeça pequena, né? Não pensava em, dando exemplo, igual o Ichiro, né? Ir nos Estados Unidos, quebrar vários recordes. Mas, agora, como eu estou nesse ponto de vista, agora eu enxergo que eu deveria ter pensado mais alto, ter pensado em querer jogar nos Estados Unidos. Eu acho que é o que faltou, né? Por isso que eu acabei se machucando e acabou o que dando, né? Eu cheguei no Japão, primeiro ano eu joguei bem, aí no segundo ano eu estourei o ombro. Aí, só que no segundo ano já veio o olheiro, já estava na conversa de eu entrar no profissional. Como eu não joguei, a pressão foi muito. Aí eu, vixe, eu pensava em sumir dali, pegar o avião e voltar para o Brasil, ligar para minha mãe. E você estava com... Estava com 17 anos. Vixe, meu, falar a verdade, eu queria desaparecer dali. Você se acha pronto, assim, se de repente mudar a sua cabeça, mudar os seus objetivos de uma hora para a outra, você se acha pronto para voltar, assim, a jogar, para tentar um amigo profissional? Porque eu acho que você ainda tem idade para isso ainda, né? Querer eu quero, né? Eu acho que esse sonho, enquanto eu estiver jogando baseball, enquanto eu estiver no mundo do baseball, eu acho que eu nunca vou parar de treinar. Querer eu quero voltar, esse é meu sonho, voltar ao profissional. Não, assim, porque muitas pessoas pensam em dinheiro. Eu, como eu falei, como eu já estou fazendo o meu negócio, né? Futuramente, caso não dê certo o baseball, tem a minha escolinha, estou com o meu irmão mexendo em carro, a gente já está fazendo um negócio. Se caso não dê certo o baseball, como eu gosto de baseball, eu não quero fazer o baseball por dinheiro. Quando eu entrei no profissional pela primeira vez, colegial, né? Um jogador, dando uma pessoa com 18 anos, nunca viu dinheiro. De repente, vê milhões de dinheiro na sua frente, a cabeça não... Dá uma balada na pessoa. Então, naquela época eu falei, putz, já estou feito, minha vida está feita, né? Só que a vida não é bem por aí, ela dá a volta. Então, se eu tiver a chance desse ano eu voltar para o profissional, eu vou voltar força máxima. O treino que eu estou fazendo hoje, se eu tiver a chance de voltar para o profissional, eu acho que eu estou pronto para voltar, para jogar bem. O que eu quero mesmo é dar a chance. É isso mesmo que a gente quer.